Olá, boa tarde. Voltamos com mais uma edição do Governo Agora. Mais 7 quilômetros de pista duplicada na BR-381, no município de Nova União, Minas Gerais, foram entregues hoje. O trecho está localizado próximo à ponte do Engenho Velho. Até agora, mais de 22 quilômetros de pista duplicada já estão abertos ao tráfego. O DENIT é responsável por 4 de um total de 11 lotes das obras de duplicação e melhoramentos na BR-381, que fica entre Belo Horizonte e Governador Valadares, na região leste de Minas Gerais. A gente sabe quantos acidentes nós temos ali. Uma rodovia extremamente carregada, que faz a ligação de Belo Horizonte até Governador Valadares, que atende o Vale do Aço. Uma região muito forte em termos de indústria, de siderurgia. E era fundamental fazer essa duplicação. Uma obra difícil em função das interferências, das quantidades de apropriações, do remanejamento de serviços de concessionárias. E estamos entregando mais 7 quilômetros. A gente conseguiu dar corpo, dar impulso a essa obra. Em setembro a gente vai entregar o lote 7 e em dezembro a gente entrega o lote 3.1, perfazendo os 66 quilômetros de duplicação. E por falar em entrega de rodovias, segue em ritmo acelerado a duplicação da BR-163, no trecho que corta o estado de Mato Grosso. Neste fim de semana, foi entregue a obra do contorno no município de Jusimeira, no sul do estado. A BR-163 é a principal rota de escoamento da safra de Mato Grosso. A obra em Mato Grosso vai desviar os caminhões pesados do centro da cidade de Jusimeira, pelo contorno rodoviário, que fica entre as BR-163 e 364. São 7 quilômetros com pista dupla e duas pontes sobre o Rio Areias, por onde devem trafegar cerca de 15 mil veículos de carga por dia. São 15 mil veículos dia naquela região e isso vai diminuir o tempo de viagem, melhorar a qualidade de serviço e, sobretudo, salvar vidas. Outras obras desse projeto também devem ser concluídas até o fim do ano. Na lista, mais dois contornos rodoviários e a construção de pontes de concreto sobre o Rio Lourenço. No Distrito Industrial de Cuiabá, estão sendo investidos mais de 50 milhões de reais para melhorar o trânsito na entrada da capital. Segundo o governo, cerca de 10 milhões de toneladas de soja e milho são transportadas por ano por essa rodovia até o Porto de Santos. Uma obra que vai estar já com 90% concluída e que a gente deve entregar esse trecho até dezembro de 2020. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!